O atacado na direita, pediu a bola lá dentro do Inzaghi, vem o passe para o Ambrosini, pênalti marcado. O Ambrosini invadiu a área, tentou o drible, foi para o combate o Alex Silva e o pênalti marcado em cima do Ambrosini, que deixou até a braçadeira de capitão cair. E aí o Thiago Neves ali, pareceu que foi, deu um empurrãozinho no juiz, enfim, parece que encostou no juiz ali, o juiz advertiu o cartão amarelo do Thiago Neves. E o Alex fazendo ali gestos de que o juiz está maluco, não gostou da marcação, realmente foi, pareceu excesso de rigor. Devidamente anotado ali o cartão amarelo na caderneta, no bloquinho de anotações do árbitro, anotado o cartão amarelo. Pênalti marcado. Foi pênalti. Do Alex Silva em cima do Ambrosini e vai para a cobrança o Ronaldinho Gaúcho. Autoriza o árbitro, partiu para a bola, Ronaldinho Gaúcho, pé na direita, bateu. Gol! O do Milan! Ronaldinho Gaúcho cobrando o pênalti. Aos 16 minutos do segundo tempo, com o direito a sambadinha na comemoração, cobre o pênalti, bola para o lado esquerdo, o goleiro caindo para o outro lado, um para o Milan, zero para o Hamburgo. Dá uma respirada ali o antelote, aí o lance do pênalti. É, houve o pênalti. Poderia não marcar, muitos juízes não marcariam esse pênalti, mas se a gente for ao rigor, houve pênalti sim. E o Ronaldinho bateu bem, o goleiro nem viu a bola, nem apareceu na imagem. É, pelo que vem acontecendo na partida até agora, o resumo, né, na verdade, o que torna as decisões de pênalti dramáticas, é, 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 normalmente é a grande pressão que fica sobre o batedor, né, muito mais do que sobre o goleiro, que normalmente gosta mais de disputa de pênalti. Mas nesse caso, nem isso, né, os batedores também estão aliviados, estão tranquilos, relaxados. Série de cinco cobranças. Agora vai o Ronaldinho Gaúcho para a cobrança. Tá o Hessel, ali no centro do gol. Partiu o Ronaldinho Gaúcho, bateu e fez. E o igual 1x1. Se ele não bate bem, já era, hein, que o goleiro foi muito bem na bola. Foi bem, mas bateu muito bem. O Ronaldinho no alto, né, uma bola muito difícil para o goleiro. Tudo que para o goleiro a melhor é a meia altura, né.